DJ e o Wizard, um pro show das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta N.P.Size lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e N.P.Size que ele é mó piranhão Vem com DJ e o Wizard que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na você Soca 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 na você Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação DJ e o Wizard, um pro show das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta N.P.Size lançou mais um, caralho, filha da p... Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 soce sem nem ter preocupação Ele te bota, soca, 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 sem nem te preocupação E daí o wizard, o bruxo dessa América Se quiser toca, toca, se tu quiser toca e chica Ele precisa de não sou mais um, caralho, filha da p*** Não sou mais um, caralho, filha da p***